Música Aconteceu em São Leopoldo, no auditório da Faculdade Este, o espetáculo Cirandas de Villa-Lobos, com a pianista Olinda Alessandrini. Música A pianista foi acompanhada de Marot Barbieri e Clara Pekanski. Elas apresentaram a obra de Villa-Lobos dentro do projeto Sesc Cultura por Toda Parte. Música A pianista foi acompanhada de Marot Barbieri. Música 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 Música